Acesse o site www.fatoria.com.br 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 A energia solar ao seu alcance Acesse o site www.fatoria.com.br 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 www.fatoria.com.br Olá, boa noite! Estamos iniciando mais uma semana e também mais uma edição do Boa Noite Cidade. Confira as notícias destaques dessa noite. Definido o Estatuto da Associação Municipal em Saúde. Inauguração do supermercado Cotrijal, Lagoa Vermelha está prevista para setembro. Curso de qualidade do leite e manejo na Ordenha será realizado em Lagoa Vermelha. NASA fará transmissão ao vivo de eclipse solar total. Valdemiro Volpato assume presidência do Lions Club. Realizado o primeiro sorteio da campanha Nota Legal. De Seu Rosa será o homenageado na Semana Farroupilha 2019. O segmento de comentários do Boa Noite Cidade, hoje com José Andrade. No esporte, Lagoa Futsal vence no último jogo do primeiro turno no Adolfo Estela. Também as informações da segurança pública, a partir de agora, você confere no Boa Noite Cidade. Foi realizada mais uma reunião para tratar sobre a criação da Associação Municipal em Saúde, que irá tratar os assuntos do Hospital São Paulo. Na oportunidade esteve presente a advogada Acácia Wakassuji, de Porto Alegre, que presta assessoria jurídica e destaca que o estatuto já foi elaborado. E nosso objetivo foi apoiar o grupo que aqui instalado, no caso, se fez de maneira benemerente, assistencial e com muita disponibilidade de tempo e de energia, para que as portas do Hospital São Paulo, aqui em Lagoa Vermelha, mantenham-se abertas, objetivando, sobretudo, o atendimento humanizado. Esse é o objetivo essencial e princípio dessa entidade. Só tenho que parabenizar o grupo que vem aí trabalhando de maneira muito árdua, para deivar dos esforços, congregar aí a comunidade e todos que tenham interesse em ter o melhor atendimento e a melhor relação médico-hospitalar com a comunidade de Lagoa Vermelha e os municípios que se servem deste local. A senhora já, há algum tempo, vem emprestando esse trabalho de orientação, de assessoria a esse grupo de Lagoa Vermelha? Nós fomos chamados, em razão da especialidade que nós atuamos, nós somos um escritório que tem mais de 18 anos, atendemos fundamentalmente na área de Direito de Empresa e Direito Regulatório, atuamos no terceiro setor e temos aí dentro dos nossos clientes, hospitais e entidades que cercam aí da região sul. Em razão dessa especialidade, nós fizemos, foram feitos contatos conosco e desde fevereiro nós estamos apoiando tecnicamente para dar a melhor condição da turma, da equipe, para conseguir manter, como já dito, a melhor relação médico-hospitalar na relação humanizada de atendimento. Poderia ser criada uma fundação ou então uma associação. A melhor alternativa para esta situação que envolve o município de Lagoa Vermelha, uma associação sem fins lucrativos. Na verdade, poderia tanto ser uma fundação quanto ser uma associação. Sugeriu-se a associação pela facilitação, pela sua forma e, sobretudo, porque uma empresa não detém a possibilidade de obter uma certificação futura de filantropia, que é a exclusão dos tributos, assim colocados pela Constituição Federal, comumente chamada de imunidade, e bem como não seria apta para absorver benefícios e incentivos. Então, por esse fim, que nós fizemos a sugestão acatada pelo grupo, portanto, de uma associação. Bom, já foi elaborado, inclusive, um estatuto. Perfeito, um estatuto, a prévia da ata de Constituição e as orientações para, então, a formalização desta, então, chamada entidade. A partir desta reunião, quais os próximos passos? Vai ser agendado agora uma próxima data, e imagino que seja aí nos próximos dias, né, onde haverá, de maneira objetiva, a formalização, então, da associação. Então, imagino aí, não deve demorar, não deve tardar. A Cotrijal é uma cooperativa que trabalha na área agroindustrial de grãos e insumos, além de varejo, com lojas de ferramentas e supermercados. São mais de 60 anos de existência com matriz em Não Me Toque e em Lago Vermelha há três anos. Diogo Weber, da Cotrijal, fala sobre a expectativa da instalação do supermercado Cotrijal no município, prevista para o mês de setembro e que já está recebendo currículos para os interessados em fazer parte da equipe. Primeiramente, então, Daniel, quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco da Cotrijal e também do supermercado que estaremos inaugurando aí nos próximos dias. Qual a expectativa da Cotrijal em Lagoa Vermelha? Bom, antes de falar do supermercado, eu gostaria de falar um pouco da Cotrijal, até porque a gente já está há três anos aqui em Lagoa Vermelha e imagino que muitas pessoas nem devam conhecer. Então, a Cotrijal, ela possui a sede em Não Me Toque, ela foi fundada em 1957, então, ela já possui mais de 60 anos de existência, né? A cooperativa, ela está inserida em 32 municípios e hoje ela possui mais de 2 mil colaboradores. O negócio principal da cooperativa é grãos, insumos e sementes, né? Onde a gente trabalha com o recebimento e comercialização de grãos e a venda de todos os insumos para a implementação das lavouras. E a Cotrijal também trabalha com a linha de produção animal, que entra toda a parte de atendimento veterinário, fábrica de rações e varejo, que aí sim entra a parte de lojas e supermercados. A Cotrijal hoje, ela possui 19 lojas de ferragens em toda a sua área de abrangência e 9 supermercados. A escolha da Cotrijal foi pelo prédio que antigamente tinha o Zafari. Foi uma escolha estratégica, Diogo? Então, a Cotrijal entra nessa nova área de abrangência em 2017, com a compra das unidades que eram da BS Bills, e num primeiro momento foi trabalhado somente com o negócio grãos e insumos. E como o varejo faz parte dos negócios da Cotrijal, Então, no final do ano passado, com a saída do supermercado Zafari, a Cotrijal viu com bons olhos a implementação no supermercado em Lagoa Vermelho. Foi então que iniciou-se uma negociação, no início do ano. Então, foi fechado o negócio aí, com contrato de aluguel para 10 anos. Nós estamos com uma expectativa muito boa, né? O prédio está localizado num ponto estratégico, bem no centro da cidade, né? E, realmente, o prédio passa por uma reforma geral, né? Então, tem muita coisa ainda a ser feita, né? Onde a abertura está prevista para o mês de setembro. A Cotrijal busca também a contratação de profissionais para trabalhar no mercado. Quem pode se inscrever e quantas pessoas serão selecionadas para trabalhar junto ao mercado? Isso mesmo, estamos selecionando currículos para trabalhar no supermercado. Então, são 40 vagas, né? Estão todas em aberto. As pessoas que tiverem interesse, então, em trabalhar conosco, devem cadastrar seu currículo lá no site da Cotrijal, no menu Trabalhe Conosco, que é a partir dali que a gente vai estar iniciando, então, o processo seletivo. Estamos montando um mercado completo, né? Com grande variedade de produtos. Serão mais de 10 mil itens, né? O mercado completo com açougue, padaria, um ambiente agradável, né? Então, tenho certeza aí que a comunidade Lagoa Vermelha vai gostar. O Centro Regional de Treinamento de Produtores Rurais de Lagoa Vermelha estará oferecendo o curso de Qualidade do Leite e Manejo na Ordenha. Esse curso é em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Vacaria. A coordenadora Priscila Gonçalves traz mais informações e destaca que as vagas são limitadas e que todos os cursos oferecidos pelo centro são gratuitos. Teremos agora, no dia 4 e dia 5, o curso de Qualidade do Leite e Manejo na Ordenha. Será ministrado pelo pessoal do Instituto Federal, lá de Vacaria. A nossa amiga e diretora do centro, a Lidiane, daqui de Lagoa. E mais duas professoras, se não me engano, lá de Vacaria. No dia 4 e dia 10, o dia todo, das 8 até as 5 e meia, com intervalo para almoço. O pessoal que quiser almoçar lá no centro tem essa disponibilidade, né? Paga em torno de 10 reais. O pessoal que quiser vir para casa e almoçar em casa, tem esse tempinho. E no dia 5 e dia 11, é só no período da manhã. Então, das 8 ao meio-dia, apenas. Esse curso, ele vai qualificar apenas quem já trabalha nessa área ou para novos profissionais, pessoas que querem ingressar nesse ramo? Os dois meios. Para quem já trabalha, né? Quem é produtor rural que trabalha com dão de leite, com a criação de gado para leite. E para quem tem interesse em começar ou o público em geral que tem interesse em aprender, né? Às vezes a gente recebe ligações de pessoas aqui que tem só o interesse de saber a curiosidade. Vale lembrar que tem certificado para quem tiver 75% da participação, né? Então, para quem precisa, quem é aluno, quem gosta do assunto, então vale participar. Quantas inscrições estarão abertas? Temos 25 inscrições para esse curso. 25 a 30, né? Se a busca for bem grande, a gente consegue abrir uma vaga de até 30. Tem algum custo e como as pessoas fazem para se inscrever? Não. Sem custo nenhum. Então, eu peço que quem fizer a inscrição, que participe, porque pode estar tirando a vaga de alguém que queira. O curso não tem custo. Assim como todos os outros cursos que já aconteceram e esses que vão vir a acontecer, a gente não está colocando custo. O pessoal, a única coisa que tem que fazer é ir até o centro. A NASA irá transmitir ao vivo o eclipse solar que ocorre nesta terça-feira, 2 de julho, na América do Sul. O fenômeno só poderá ser observado em sua totalidade em regiões do Chile e da Argentina. Nos demais países, o eclipse será visto parcialmente. A agência espacial americana fará três transmissões em seu site. Imagens sem áudio de telescópio localizados na China, das 16 às 19 horas, horário de Brasília. E dois programas com comentários ao vivo, um em espanhol e outro em inglês, das 17 às 18 horas. No Rio Grande do Sul, o eclipse será parcial. O fenômeno começa nesta terça-feira, às 16 horas e 48 minutos, e dura até o pôr do Sol. De acordo com a NASA, estudar o Sol durante os eclipses solares totais ajuda os cientistas a entender a fonte e o comportamento da radiação solar que impulsiona o clima espacial dentro da Terra. O que pode afetar a saúde dos astronautas no espaço e a durabilidade dos materiais usados para construir as aeronaves. Valdemiro Volpato assumiu neste domingo a presidência do Lions Club e falou a nossa reportagem sobre as expectativas e projetos para a nova presidência. Estamos aqui no Lions, assumindo novamente a presidência do Lions Club da Lagoa Vermelha, desta feita pela terceira vez. E sabendo os desafios que temos pela frente, mas também sabendo, Ademar, que nós temos no nosso clube pessoas dispostas a ajudar, pessoas voluntárias investindo no serviço. E já instituiu um novo eslogan. Então, cada presidente que assuma, cria o seu. Então, nós, eu e a Clarice, criamos o nosso, que é servindo com alegria e amor, nos servir, e união também, né? Então, servindo com alegria, união e amor. E isso, nós implantando essa filosofia dentro do clube, nós vamos ter com certeza um grande sucesso nas nossas atividades. Valdemiro assume com que propósitos novamente a presidência do Lions Club de Lagoa Vermelha? Bem, Ademar, como você sabe, a nossa comunidade também sabe, o Lions, já tem, de Lagoa Vermelha, já tem diversas atividades permanentes. Então, nós teremos, assim, manter todas essas atividades permanentes. E uma que nós tivemos conversando com a diretoria, que ingressou comigo agora, é que nós teremos fazer um trabalho também forte na nossa comunidade de conscientização no trânsito. O nosso trânsito tem sido muito violento, né? E aí a gente decidiu fazer mais essa atividade, buscando aí o apoio da comunidade, o apoio do pessoal da segurança, o apoio do pessoal da comunicação, para que ele diminua o número de acidentes, até graves, que têm acontecido no nosso, na nossa rua, na nossa cidade. Uma importante campanha que passou a ser desenvolvida pelo Lions Club e que apresenta excelentes resultados, a campanha de doação de sangue. Bom, essa é uma campanha nova, que foi criada, que nós temos uma batalhadora lá na linha de frente, que é a Justina Espanholi. Eu tomei todo o cuidado de colocar mais integrantes do Lions nessa comissão de atividade e ela vai receber, com certeza, todo o apoio e a atenção da diretoria. O primeiro sorteio da campanha Nota Legal 2019 foi realizado nesta sexta-feira, 28 de junho, na Secretaria Municipal da Fazenda, Cefaz. A Nota Legal tem por objetivo o aumento da arrecadação à educação fiscal em combater as sonegações. A delegada Débora Barreto Poster fala sobre a campanha. São duas promoções, então, o da Nota Legal 2019, que você trocava as notas de prestação de serviço por um cupom aqui na Secretaria da Fazenda, ou então, cinco notas de venda inserido o CPF na nota, também geraria um cupom aqui na Secretaria da Fazenda. Quais são os felizardos deste primeiro sorteio 2019 da Nota Legal? Então, em primeiro lugar, o Demar Zenair Borim levou o prêmio de R$ 3 mil por trocar as notinhas aqui na Secretaria. Em segundo lugar, a Aide Bernardi levou, então, R$ 2 mil. Ana Cristina Garcês, em terceiro lugar, levou, então, R$ 1 mil. Em quarto lugar, Christian Augusto Mugem, R$ 500. E em quinto lugar, R$ 250, o Rudimar Antônio Galvão. Então, foi esses os ganhadores da Nota Legal 2019, que, então, participaram, trocaram as suas notinhas e, então, concorreram e levaram para casa os prêmios. Tivemos um bom volume de cupons. Exatamente. Teve bastante notinha trocada, bastante cupom. A gente fica bem feliz e agradecido, então, as pessoas que participarão da nossa campanha. Cada vez mais o cidadão participa, o cidadão lagoense participa cada vez mais de nossas campanhas. Também, eles estão, desde a escola ali, a gente está passando nas escolas, para que eles, então, já fiquem cientes de que é importante pedir a nota fiscal, que o nosso imposto deve ficar aqui, para, então, o município consiga melhorar o nosso município. O segundo sorteio, então, vai ser no dia 20 de dezembro, tá? Quem ainda não foi sorteado no nosso primeiro sorteio, o cupom continua na urna ali, então, pode ser sorteado até o final do ano. A mesma premiação? A mesma premiação, todas em dinheiro e vão ser cinco prêmios também, novamente. E com relação ao mascote? O mascote, então, nós fizemos, então, uma triagem, foi para votação no site do município e também no Facebook. Então, ficou aí os três finalistas. Em primeiro lugar, então, ganhou o cidadão fiscal, que foi confeccionado, então, pela aluna Cauane dos Santos Machado, da escola Clóvis Pestana. Aí, faturou um smartphone, um celular novinho, bem legal. Parabéns, Cauane, nós esperamos aqui na Secretaria da Fazenda para, então, você retirar o seu prêmio. Então, aí, Aldemar ficou o nome da nossa mascota, o oficial cidadão fiscal. É ele que vai, então, fiscalizar aí o pessoal de Lagoa Vermelha. Em segundo lugar, o nome foi Capitão Real, da aluna Cristiane Melo Gritti, que é da escola Carlos de Andrade Naco. Então, parabéns também à Cristiane, que teve a criatividade, tá? E em terceiro lugar ficou o Capitapila, que é da Mona Lisa e Samara Marques, então, lá da escola Marcílio José Machado. Então, parabéns também à Mona Lisa, por então participar, criar e confeccionar os nomes, tá? Eu quero agradecer também à professora, em primeiro lugar, que faturou aí 200 reais pela iniciativa, Rita Daiane Hoffman. Então, foi a professora que fez o trabalho junto com a Cauane, que, então, ganhou em primeiro lugar. De seu rosa, ex-patrão do CTG Alexandre Pato e ex-patrão do Piquete 35, um dos grandes tradicionalistas de Lagoa Vermelha, será o homenageado em nível local da Semana Farroupilha deste ano. Em reportagem de Adhemar Fagundes, o coordenador da Semana Farroupilha, Lucas Mota, assim como o homenageado, foram ouvidos. Esse evento é tão importante para nós, e nós já começamos aí com essa prévia de organização, em função da demanda dos trabalhos, que tem que ser bem organizado, porque nós nos envolvemos com bastante entidades, com as escolas também, e temos a honra deste ano aqui de me acompanhar nesta manhã, homenageado ao seu Dirceu. Mas assim, eu nasci, o Calibre, na época eu nasci na Lagoa Vermelha, hoje pertence a Barracão, com muito orgulho. Então, Adhemar, daí eu vim na lida sempre, desde guri, já me disseram que eu já quase que nasci de bigode, né? Eu uso bigode desde guri. E pilchado sempre, sempre, pô, tem minhas fotos ali, tudo, nos bairros, laçando, no Centro de Alvorada dos Pampos do Barracão, e dançando na Invernada, artista do Alvorada dos Pampos do Barracão. E lá naquela época não existia você levar gado, cavalo de caminhão embarcado, era tudo na pata mesmo, cavalo, né? Exato. E a São José do Ouro, ali na região toda, fazia os torneios. Aí com 16 anos, 17 anos, eu vim pela Lagoa Vermelha, onde eu vim morar na Gaúcha, que daí encontro aquele assunto que eu me encontrei com meu amigo Hélio Moreira, e fomos embora lá para o CTG, em 1968, lá também nós fizemos as mesmas vidas, dançamos na Invernada, laçamos e lidamos com rodeios, e sempre daí a gente veio perpetuando a história e chegando até onde eu cheguei hoje. Com 67 anos, né, com muito orgulho, novamente eu digo, e com muita emoção, porque isso mexe mesmo. Porque quando eu ouvia os homenageados anos passados, que eu tive a honra de também votar, eu dizia, pô, mas sabe o que? Mas emociona mesmo, emociona mesmo, dá vontade de chorar. Verdade. Mas é muita emoção, porque é, Andemar e o Lucas, porque a gente vive esse tradicionalismo. Você tem, corre nas veias, corre no sangue misturado com esse tradicionalismo, cara, então te deixa muito orgulhoso mesmo e com muita satisfação. É verdade. Está agradecido de coração. Intervalo e depois a gente volta com o comentário de hoje com José Andrade, também as notícias do esporte e da segurança pública. E agora imagens ao vivo de Lagoa Vermelha, a temperatura 9 graus. Venha para a Fatoria, restaurante e churrascaria de extrema qualidade. Eco Parque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos, para você e para a sua empresa. Bife Livre na semana por R$ 28,00. Bife Livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido, sábado e domingo, apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR-285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-3639-88. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia. A energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corcirec, 635, Sala 2, em Ibraianas. Querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase nove e meia da noite. Vem, é agora. Se você pensa em economizar, Super de Boni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O super da família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriado, pecado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super de Boni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O super da família é o lugar. Aberto todos os dias até as vinte e duas horas. Na Avenida Afonso Pena, dois, dois, três, em frente a Benite. O super da família. Venha para o Arraial da Anatex. Toda linha de inverno com trinta por cento de desconto. Não perca. Além de contar com uma linha personalizada junina. No Arraial da Anatex, você tem muita qualidade pelo menor preço. Confira. Anatex, tudo de um tudo para você e sua família nas festas juninas. Participe dessa festa. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso, são eles ali. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Voltamos e agora o espaço é para o segmento de comentários. Hoje, com o comentarista José Andrade. O julho promete. Estamos iniciando um mês diferente. Um mês que terá cinco sextas-feiras, cinco sábados e cinco domingos. E isto vai se repetir, sabe quando? Daqui a mais de 800 anos. Com toda a certeza, nós não estaremos por aqui. Então, vamos ter que fazer história neste julho que estamos vivendo. Julho de 2019. Mas o mês começa também com boas notícias. Eu saúdo o acordo da União Europeia com o Mercosul. Isto vai significar desafios e muitas oportunidades para o agronegócio, para o setor calçadista e, principalmente, para o setor moveleiro aqui da nossa Lagoa Vermelha. Agora, teremos que produzir com qualidade e vender. Este o desafio, a boa notícia do mês de julho. De Brasília vem a informação de que amanhã, terça-feira, será votado, finalmente, o relatório da reforma da Previdência. E só um milagre vai incluir estados e municípios. Esta luta continua, companheiros, e vai para bem depois do mês de julho. Para concluir, uma notícia que eu considero fundamental. O Senado Federal deve votar ainda este mês uma lei obrigando os presos condenados a trabalharem. É o meu pensamento e espero que, se a moda pegar, muita gente vai desistir. O Lagoa Esporte Clube vence no último jogo em casa do primeiro turno contra a equipe da FF de Fortaleza dos Valos. O time de Lagoa Vermelha enfrentará dois jogos fora de casa em sequência, enfrentando a AES de Sobradinho e fecha o primeiro turno jogando em casca contra a equipe do Cerca. Jogando em casa diante do seu torcedor e diga-se de passagem mais uma vez um excelente público no ginásio de esportes Adolfo Estela, o Lagoa Futsal venceu mais uma vez. Segue líder da Liga Gaúcha 2, faltando uma rodada para o encerramento do primeiro turno desta primeira fase da competição. Sete a dois para o time do Lagoa Futsal contra a equipe de Fortaleza dos Valos e a festa do torcedor ao final da partida. A reportagem de Adhemar Fagundes conversou com alguns personagens deste jogo, entre eles Alexandre. Importante vitória. Como eu falava antes do jogo, era uma partida de responsabilidades e que a gente tinha o dever de ganhar sendo em casa e pela campanha que a gente vem fazendo. Bom trabalho de todo mundo, mais uma vitória, nos mantém na liderança. Acredito que é tudo fruto do que a gente vem fazendo, de um trabalho longo que começou lá atrás. E a gente tem que ir semana a semana, como a gente fala, trabalhando, pensando jogo a jogo. Não adianta a gente pensar lá na frente sem fazer o nosso papel agora. Agora, temos um jogo difícil agora fora contra Sobradinho, vamos trabalhar durante a semana, isso dá muito a equipe deles, valeu sucesso no restante. E se Deus quiser trabalhar forte para lá em Sobradinho conquistar mais uma vitória e terminar o turno líder e quem sabe com um pouquinho mais de margem de pontos. Era um jogo que se desenhava, a equipe deles bem fechada ali atrás e nós tínhamos que buscar o espaço e os gols iam acontecendo. Acho que vem acontecendo, claro que a equipe batalhou para os gols acontecendo, mas também não é sorte, eu não gosto de falar muito em sorte a nosso favor. Hoje nós estamos se dedicando bastante, estamos treinando bastante para que os gols aconteçam. Fale que hoje foi um resultado bem elástico, que bom, que bom para a nossa equipe, que esse resultado foi a nosso favor. E nós iremos brigando no campeonato, cada vez fica mais difícil segurar a ponta da tabela. É um campeonato difícil, a Liga 2 agora a gente já está calejado para saber. Então, tem que trabalhar em cima de cada jogo, não pode dar brecha em nenhum jogo e tem que dar os parabéns para a nossa equipe hoje. Consegui fazer 7x2 no campeonato bem parelho. Então, aí, estamos em primeiro e temos que sustentar essa primeira colocação. A partir de agora, nós temos que começar a jogar como líder do campeonato. É um respeito que as equipes vêm contra nós, mas nós temos que jogar para merecer ser líder também. E agora, os destaques da segurança pública, os principais acontecimentos no final de semana, com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Olá, Marina. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão acompanhando a Lagoa TV. Chegamos nesse momento e atualizamos com as principais informações da área da segurança pública. Lembrando sempre que este espaço conta com o apoio da Alfa Segurança e Monitoramento, empresa localizada na rua Nível Castelano, no centro da cidade, ao lado da agência dos Correios. Em Lagoa Vermelha, durante a semana passada, não tivemos ocorrências consideradas graves. Porém, infelizmente, neste final de semana, foi considerado o pior final de semana deste ano de 2019. Várias ocorrências foram registradas, várias ocorrências aí que acabaram movimentando bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil, SAMU e a Polícia Rodoviária Federal. A gente vem trazendo as principais informações. Sexta-feira, dia 28, a gente teve uma ocorrência no centro da cidade de embriaguez, perseguição e dano ao patrimônio público. Como vocês podem conferir nas imagens, os policiais foram chamados via 190 para atender uma ocorrência na noite de sexta-feira, onde o condutor de um veículo Fiesta estaria realizando manobras arriscadas no centro da cidade. Foi feita uma primeira tentativa de abordagem, sendo que o motorista iniciou fuga por várias ruas da cidade, colocando em risco a sua própria vida e a vida de outras pessoas, realizando manobras perigosas, excesso de velocidade, danificando o patrimônio público, entre outros delitos. Após 20 quilômetros de acompanhamento, os indivíduos que estavam no interior do veículo foram abordados e identificados, sendo constatado que o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ambos foram presos em flagrante e apresentados, então, na delegacia de polícia, onde foram efetuados os registros de praxe. Já na manhã do sábado, a gente teve mais um homicídio em Lagoa Vermelha. O corpo de bombeiros recebeu o chamado por volta das 5 horas. Segundo as informações, havia acontecido uma briga com vítimas feridas e possível óbito, em uma boate localizada às margens da BR-285 em Lagoa Vermelha. Ao chegarem no local indicado, encontraram-se em vida um homem de 32 anos, natural de Lagoa Vermelha, com residência em Caseiros. Ele estava dentro de uma caminhonete Hilux, com vários ferimentos de arma branca e disparo de arma de fogo. O amigo da vítima, um homem de 19 anos, natural de Passo Fundo, mas que reside em Tapejara, também foi ferido com golpes de faca, sendo socorrido por populares na Capela Alecrim e encaminhado para atendimento médico no Hospital São Paulo. Devido às gravidades, encaminhado, removido até Passo Fundo. Os autores deste homicídio e da tentativa de homicídio já foram identificados. Trata-se de um homem de 47 anos, natural de Caseiros, mas que reside em Lagoa Vermelha. Além dele, mais duas pessoas teriam participado, duas pessoas menores de idade. Atenderam a esta ocorrência a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias de Passo Fundo. No sábado à noite, a gente teve uma prisão por tráfico de drogas. A Brigada Militar realizava patrulhamentos quando abordou um homem de 21 anos que estaria em um veículo e entregou um pacote, uma porção de cerca de 20 gramas de maconha para um menor de 17 anos. A polícia acabou realizando a abordagem e encaminhando os dois para registro da ocorrência de posse de entorpecente na delegacia de polícia. Também tivemos, neste domingo, dia 30, dois roubos a pedestre. O primeiro foi na Buarca de Macedo, nas proximidades da BR-285. A vítima informa que foi abordada por um homem que acabou lhe furtando um telefone celular da marca Samsung J2 na cor rosa. Após cometer este furto, furtumão grande, acabou fugindo em rumo ignorado. O outro fato, a outra ocorrência de roubo, aconteceu na noite, também deste domingo, na rua Pedro Balen, no bairro Rodrigues. Ainda, segundo as informações, a vítima e a sua companheira estavam pela via pública quando foram abordados por dois homens armados com faca. Agrediram a vítima, sendo que foi roubado uma jaqueta de couro e um celular Samsung Galaxy J7. Após cometerem estes roubos, eles acabaram fugindo em direção ao bairro São José. E para fechar a trágica história aí da polícia deste final de semana, tivemos um acidente com lesões na 285 Comunidade de Barretos, em Capão Bonito do Sul. A Brigada Militar de Lagoa Vermelha, assim como também o Corpo de Bombeiros e SAMU, foram acionados por volta das 19h deste domingo, para atender uma ocorrência de saída de pista nas proximidades da comunidade de Barretos, em Capão Bonito do Sul. Ao chegarem ao local, encontraram um casal e o filho do casal feridos. Segundo as informações, os dois retornavam para Caxias do Sul. São policiais da ativa naquele município. Foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados para o Hospital São Paulo. Atenderam a esta ocorrência a Brigada Militar de Lagoa Vermelha, o Corpo de Bombeiros, SAMU e a Polícia Rodoviária Federal. O veículo, danos de grande monta, foi recolhido ao guinço do DETRAN. Informações que a gente fecha a Blitz desta noite de segunda-feira. Um resumo, infelizmente, negativo deste final de semana aqui do nosso município. Amanhã, às 9h e ao meio-dia, a gente tem mais informações na sua rádio Lagoa FM e à noite, neste mesmo horário, aqui pela Lagoa TV. Uma ótima segunda, um bom início de semana. Boa noite, Daniel, e obrigada pelas informações. O Boa Noite Cidade desta noite vai chegando ao final. A gente volta amanhã, a partir das 19h, com todas as notícias de Lagoa Vermelha e região. A gente agradece pela tua companhia. Uma ótima noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto